E aí pessoal olha eu aqui de novo o marinheiro da estrada a novela da vida real E aí gente que que vocês estão achando da nossa série de vídeos que a gente está postando aí do Puxezinho rápido hein já são dois vídeos que nós postamos né que tal gostaram gostaram das paisagens na estrada gostaram da do caminho que nós pegamos vai lá deixa no comentário aí porque agora nós temos mais emoções para vocês nesse capítulo que é o terceiro capítulo e nesse capítulo nós temos emoções hein então assistam assistam o próximo capítulo Entrada para Xangrande Xangrande o nome do lugar É Estradinha gente agora ultimamente a espírita uma serra com relação de Paracujá né Sim Bastante Paracujá produzido aí na região E agora passando mais um município aqui ó Já estamos a 8KM da BR-323 232 232 corrigindo memória corrigindo Hot dog Oi Hot dog Hot dog É esse Entra lá para dentro Olha aí ó A desenvolta dos montos É e o marinheiro da estrada vai levando vocês aí Conhecendo um pouquinho um pouquinho de cada parte desse Brasil Um pouquinho de cada parte Olha essas casas aí nenhuma delas tem rua para aí ó Tudo é escadaria ó Tudo é escadaria para aí ó Nenhuma delas tem rua só aqui embaixo que tem acesso a veículo Mas a maioria Tudo é na base da escadaria Fica até engraçado as ruas ali legal Olha lá escadaria até em cima Imagina levar um Uma geladeira lá para cima Uma geladeira lá para cima Meu Deus Levar mudança Levar mudança Carregar mudança É alguns degraus que tem aí para subir Olha o pessoal na mina ali catando água ali também Tem muita pedra nessa aí gente Que a gente passa Tem o pessoal catando água aí Passando pela rua Ali tem uma ruazinha É A ruazinha sobe lá para cima Mas bom Subir só pode ser lá para cima né E vamos passando aí Aqui é uma Uma região de lojas De auto peça Uma oficina mecânica Um do ladinho do outro Daqui a pouco estaremos Chegando Não sei se aqui já não é Pertence a gravatar Não sei Conheço aqui Passando devagar Levando vocês para conhecer Um bocadinho Um bocadinho Um bocadinho De cada parte deste país Quem souber Dessa cidade que é aqui Já pode falar Ah sim Com certeza Ali diz para a gente Que cidade é essa Que nós estamos passando É gravatar? Não Acho que não Porque ainda tem 7 km Até a divisa Até a saída Até a saída Pode ser que na saída Da cidade É a placa Velocidade A 60 km por hora Até o alveira Xã Grande É Xã Grande Bem-vindo a Xã Grande Era isso mesmo Eu vi a placa Xã Grande Entrando Você achou que era Achei que era mais para frente Mas é passando o município De Xã Grande Próximo a gravatar Vamos agora para o próximo Encontro com a BR-232 Estamos perto Já da rodomia BR-232 Acredito que nós já estamos Aqui nos arredores Da cidade Gravatá Gravatá Pernambuco Falar em Gravatá Eu já morei Na cidade de Gravatá Cidade de Gravatá Na praia do Gravatá Em Navegantes É Praia do Gravatá Em Navegantes Santa Catarina Olha ali Mas o que tem de Lombada aí? Campo dos Vales Dos Vales Campo dos Vales Então Vamos nós Mais 1.600 metros E a gente já vai estar Na rodovia BR-232 Pensa numa estradinha Realmente Com umas vistas Muito bonitas Com uns lugares Muito bonitos Algumas coisas A gente conseguiu Conseguimos mostrar Para vocês Conseguimos captar Para vocês Um condomínio bonito De sobrados Um condomínio Bem Bem bonitinho E ainda estão Fabricando casas Casas mais ou menos Do mesmo estilo Uma varanda Bonita De vidro Bonito Bonito Um condomínio E a chegada Devagar 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 Isso Isso É batendo aí Mandou parar? Sim Será que mandou parar? Não Foi parar outro Bom dia policial Eu pensei que ele tinha Mandado o passado Ah só me confundi ali Paranás Oi Estamos Nós temos um canal No Youtube E a gente grava vídeos Para o Youtube E eu estava mostrando A vinda aqui Para essa região Muito bonita Estou vindo ali De escada Vou até gravatar Oi Depois que eu Chegar aqui Engravatar Vou voltar A escada Daí eu vou carregar Nós não temos Destino Obrigado Bom trabalho Para vocês Bom final de ano Para vocês Valeu Dando tchau Pessoal do Youtube Canal no Youtube Tchau Boa viagem Obrigado Boa viagem Você disse Para ele Obrigado Boa viagem Você confunde tudo Normal Já é normal Confundir Quando policial Vem pegar a gente É que nem aquilo Que a gente disse Nós andamos sempre O mais correto possível A Muriçoca Está praticamente Tudo em ordem Pelo menos O que a gente saiba Mas sabe como é que é Quando resolve olhar De repente vai Que tem alguma coisa Que não está de acordo Nós estamos Tacógrafo Pneus Documentação Graças a Deus Tudo em ordem Equipamentos de segurança Damos dois de cinto Nós nunca andamos sem cinto de segurança Tirei o cinto agora Só para poder pegar os documentos E falar com ele Xangrande Xangrande Ainda estávamos em Xangrande E agora E agora gente Nós vamos pegar aqui Sentido Caruaru Sentido Caruaru Agora é para cá Ou para cá É tanto faz É tanto faz Sentido Caruaru Para a gente fazer o retorno E quando o policial Fez sinal Primeiro eu entendi Que ele tinha feito sinal Para a gente parar Mas ele foi parar Um táxi Aí eu entendi Como você Não Ele fez sinal Para a gente Eu pensei que ele tinha feito sinal Para o carro Que estava atrás Na verdade Aí no fim Eu resolvi parar a frente Pelo jeito Nem era com a gente Mesmo não Mas o policial Muito simpático Veio Até deu um tchauzinho Para o pessoal De um torre Aí Então é isso gente Aí ó Agora a rodovia BR232 Com a prova Da Muriçoca Aportada Para a cidade De Caruaru Pernambuco É Beleza Meu povo BR232 Já estamos próximo Aqui gente É o município Aqui de São Caetano Quase chegando Próximo A nossa entrega O nosso Puxo Rapidinho Né Sim Hoje vai ser Um puxo Bem rapidinho A caatinga Está verdinha No Mandacaru Está florido Como eu gosto De viajar Por este Sertão É isso aí É isso aí gente Aí a caatinga Está verdinha Estamos aí na parte Do sertão brasileiro Sertão nordestino Daqui a pouco chegando Olha aí Olha aí o lago Bustoso aí É bonito lago da casa Essa área Essa área aqui gente É uma área Que eu acredito que é Bastante beneficiada Pelas chuvas E dá para ver E dá para ver que tem bastante De pesquisa de pesqueira Para frente ali Acho que o sertão ali É mais Mais agressivo Parte de chuva ali É mais difícil De acontecer Então estamos aí Faltando 2.8 quilômetros Para a gente chegar na cidade E dessa vez Nós não vamos Chegar até o nosso ambiente Mostrar só um pouco Da cidade para vocês Está aí O município de São Caetano Aí a nossa frente Lado direito E lado esquerdo Tem um pouco De cada lado da cidade São Caetano Daqui a pouco Nós vamos entregar Essa mercadoria E voltar lá Para a escada E a gente carrega Um pouco mais Agora é quase meio dia Não sei se o Felipe Vai receber agora É Tem tudo isso Perto do meio dia Bem capaz Que a gente faça A nossa entrega Um pouco mais tarde Eu pensei Que a gente Ia ter que passar A Serra das Russas Mas nem Nem passamos Quando a gente saiu Nós saímos Adiante Da Serra das Russas Em 400 metros Curva suave A direita A polícia rodoviária A polícia Rodoviária federal Aí gente O município de São Sebastião É isso aí É a nossa frente São Caetano Mas De novo eu errei É o São Caetano Tá gente Agora eu vou sair Aqui do município Vou sair aqui da rodovia Vou entrar aqui Depois a gente volta É isso aí gente Mais uma entrega Deixa a Matilda Falou Matilda Falou tudo Agora vambora Nós aí gente Já terminamos Mais uma entrega A entrega do Puxo é rápido E agora vamos voltar Para a escada E ficar aguardando Lá no primeiro degrau No primeiro degrau Da escada Olha Acabou igualzinho O nosso Gente Olha só Dá para comprar Isso aí Tá lá Estourado Que o nosso Bonito Pela frente É isso aí gente Passando aqui Nós do lado Do nosso município Aqui é a cidade De São Caetano Pernambuco E vamos rodando Agora Sentido Escada Pegar de novo Pegar de novo A BR232 A esquerda E depois Pegue a BR232 Alô Matilda Pegar Ouviu O que tem que fazer Pegar a esquerda E depois pegar A BR232 Chegamos Mais alguma coisa Matilda Eu silenciei ela Tá bom Então vamos embora É isso aí gente De mais uma entrega Feita Município de São Caetano Pernambuco Polo Caruaru A 25 quilômetros Olha só Polo Caruaru Daqui a pouco A gente passa E vamos mostrar Um pouquinho Da cidade Caruaru Para vocês Já mostrei Em outros vídeos Mas de repente A gente passa ali E vamos mostrar Mais um pouco Eu pensei que Aquele trecho Que a gente ia desviar Eu pensei que a gente Ia saí perto Antes Da Serra das Russas Mas A gente saiu Bem depois Na Serra das Russas Então Não deu para gravar Nada na Serra E nem na volta Porque a gente vai Entrar antes também Vê se a gente Acha um custo Lá próximo A escada E daí vamos Pernoitar E amanhã cedo Fazer outro Carregamento Gente Olha aí Olha a visão Do Nordeste Brasileiro Aí ó É assim E realmente Aconteceu O que a gente imaginou Chegamos de meio dia E eles carregamos Só a tarde É isso mesmo As cidades Encostradas No meio da Caatinga A gente não mostrou A chegada No cliente E porque o depósito Está na casa dele E daí a gente Deixava um pouco mais E privacidade Né gente Porque essa entrega Era uma entrega Praticamente Na residência Do cliente Aí para manter A privacidade Do cliente Quando é um Estabelecimento comercial Assim Uma loja Uma coisa Aí é mais tranquilo Você não tem problema De mostrar Porque daí Normalmente Você está até Divulgando O comércio Da pessoa Agora Quando se trata De um depósito Em residência Aí é mais Mais complicado A gente gravar Vídeo E Acabar expondo O depósito Do Residencial Da pessoa Por isso Por isso Que a gente Resolveu Não gravar A entrada Dentro da cidade Ok Chegando aqui A cidade Capital brasileira Do forró Caruaru Caruaru Maior festa De forró Que existe É aqui Caruaru Só que esse ano Ficou a desejar Né gente Esse foi um ano Atípico Um ano que realmente Ninguém pôde Festejar Aí Os bailes De forró Da capital Do forró Aí Mas As tradições Do país Todo Não puderam Ter comemoradas Exatamente Foi só aqui não Do mundo Do mundo todo Né Muitas tradições A única coisa Que continuou Livre Leve Solto Foi os baile funk Né Só os baile funk Da periferia Lá De São Paulo Rio de Janeiro Ficou Livre Leve Solto Né Mas o restante Gente Olha aí Tudo tranquilo Uma grande cidade A cidade De Caruaru Aqui no Pernambuco Passa aqui Um grande movimento Quando eu vi A quarta estrada Nós vamos passar Quando eu vi A quarta estrada Oh Tu via Corta a cidade Isso É Mas a maioria Da cidade Acho que é pra lá Sim Sim Também acho Opa Opa O carro E deu umas encrencada Deu umas tossida É Ainda devagar Tá falhando Tá falhando Tico Tá falhando Um pouco aqui O carro do tio Deixa eu passar Do lado aqui E ela vai dar Outra tossida De novo Opa Tem um buiaco Tinha um buiaco Na estrada Opa E a lombada Também Você passou Muito rápido Dessa vez Eu passei Muito rápido É porque Eu pensei Que ela ia Afogar de novo Agora ela ia andar E no fim Agora ela esticou Então deixa eu voltar Pro meu campo Aqui Deixa eu voltar Pro meu campo E deixa ela Já que ela Já firmou A aceleração Como dizia Meu pai Já firmou O curso Então vambora Bora nós Aí gente Naquele morro Lá que tem as torres São casas Tudo casa em volta Lá das torres Com o celular Assim ele distancia Mais É mais difícil É Mas é tudo casa Em volta das torres Só um pedacinho Do morro Que tá careca Lá que não tem casa Mas Não acredito Que vai demorar Muito ficar sem casa Não Os tempos passam E tá todo o morro Coberto em casa Mas é isso aí Gente Pra gente Não ficar parada Não ficar parada Na terça Resolvemos fazer Esse Esse puxinho Rápido Aí Que compensa Bastante Às vezes Você ganha mais Em frente Em frente Curto Do que nos fretes De longa distância Entendeu As vezes É Vai ser Frete curto Também Um frete De aproximadamente 800 km É Já falei pro pessoal Que a gente vai Não Ainda não Ah galera Então eu vou contar Pra vocês O frete De amanhã Nós vamos carregar Aqui em escada Direto Pra Fortaleza Fortaleza Vai ser O próximo destino Tá É um frete Aí De aproximadamente 800 km É A gente vai carregar Amanhã Dia 30 Dia 30 Pra entregar Só dia 4 E a proposta É entregar Segunda-feira Lá em 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 Fortaleza Salvo eles não receberem Dia 4 Dia Segunda Sábado Né Dia 2 Vai que eles recebem No sábado A gente entrega No sábado Mas pra gente Tanto faz Sábado Segunda Porque Não vai mudar muito Não acredito que Que sábado A gente conseguiria carregar No sábado à tarde Então A única vantagem Seria É que Segunda de manhã A gente já estaria Caminhão vazio É só isso Mas O lugar do descarrego Lá é o mesmo lugar Que a gente já fez O descarrego Uma vez Então Dessa mesma mercadoria Dessa mesma mercadoria Então é o lugar De De rapidez Pertência é o Zébio Na verdade É o Zébio Exatamente Olha ali Tem uma roça ali Repolho Parece Olha lá Não sei se vai dar pra ver Que bonito Não sei se dá pra ver Mas tem uma roça Muito bonita Lá ali Passando aqui Pela região Região não Pela cidade De Caruaru Capital do forró Ali o Morro das Torres Ali tem outro morro É E o morro vai construindo Onde sobra espaço Pra eles Agora dá pra ver Bem a cidade Olha a cidade Que bonita Onde sobra espaço Parte dela Onde sobra espaço Pra eles Eles vão construindo Olha E olha pro outro lado Agora também Já estão construindo Lá Tem bastante ali Passando outro morro É isso aí Gente Vamos tocando aqui Vagarzinho Um trecho de De rotomia Meio acidentado Mas tá Tá de bom o tamanho Vamos diminuir A velocidade aqui Pra os poucos Entrar Deixa eles quietos Gente Não tem tanta pressa Não Agora é só ir Pro calmo Chegar mais perto E arranjar um lugar Com a trominha Né Isso aí Olha o pátio de moto ali Que tá carregado de moto Pensa na quantidade de moto ali Pátio da polícia Né Esse é o pátio da polícia Olha só quanta moto Tá Agora não dá mais Mas tinha moto ali Nossa senhora A gente vê esses pátios Estão espantados Na quantidade de moto Que são Que são retidas Pela polícia Mas de alguma irregularidade De documentação Né Às vezes irregularidade Com a própria moto Um monte de outras coisas Mas isso aí Gente Saindo aqui Da cidade De Caruaru Aí ó Um caminhão De cima do outro Aí ó Nossa senhora Aí pessoal Vamos pro próximo capítulo Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe